Fala Traders! Aqui quem vos fala é Trader Dell e neste vídeo aqui vamos estar abordando algumas funcionalidades da ferramenta Fibonacci. É uma ferramenta utilizada para a gente tentar identificar ou prever alguma retração de compra ou de venda para tentar antecipar movimentos na nossa tomada de decisão e tentar rentabilizar em cima disso. Vou mostrar rapidamente aqui a funcionalidade básica da Fibonacci e algumas alterações que você pode estar fazendo e eu vou estar explicando essas alterações. Então normalmente a gente espera que o gráfico vá para alguma direção para a gente tentar ir junto. No caso do HK50 de ontem ele abriu com um gap de baixa e no primeiro instante a gente pensa em venda. O mercado abre perdendo o último preço que ele estava do dia anterior, faz uma perna de queda e a gente espera que o preço continue caindo. Então num primeiro momento a gente tem um pensamento vendedor. E como que eu faço para identificar uma retração? Lembrando que os preços numa tendência de queda eles andam nesse zigue-zague e numa tendência de alta eles andam numa subida. A gente quer pegar a continuação dessa tendência, seja ela de queda ou de baixa. E como eu faço para identificar esse ponto que seria a retomada, a continuação da tendência? Já que eu tenho a primeira perna de impulso, então provavelmente eu vou ter uma retração. Então se eu estiver entrando muito perto desse fundo o preço já vai vir automaticamente contra mim. Eu vou estar dando alguns exemplos aqui rapidinho para vocês. Igual a gente tem esse exemplo aqui. O preço foi... Se eu entro comprado aqui a minha probabilidade de dar certo é menor. Não que eu saiba agora que o gráfico está pronto, não que eu saiba que aqui seria a hora que ia cair. Poderia ser aqui, poderia ser aqui. O que eu quero dizer é que quando você quer comprar, o ideal é que você espere que o preço caia para você estar tentando entrar em algum ponto mais baixo do gráfico para você pegar a continuação. E assim por diante. Até que uma hora igual aqui, ele vai e não dê a continuidade. Então vou estar explicando basicamente isso. Então aqui nesse exemplo o preço faz uma perna de queda e eu espero o quê? Então eu não vou vender aqui, já que eu sei que o preço sempre vai fazendo isso aqui numa tendência. Então eu vou esperar que ele retorne e que eu encontre algum ponto de venda ou que eu venda no rompimento. Vou estar falando isso aqui melhor também sobre rompimentos. Mas agora nesse vídeo eu vou focar na retração. Ou seja, você quer um ponto de retração. Normalmente a gente fazemos o seguinte, a gente pegamos a nossa ferramenta de Fibonacci, ela está aqui. Deixa eu puxar ela novamente. Ela está alterada já, mas não vai atrapalhar no que a gente quer. Eu vou pegar ela. Se o movimento é de venda, eu vou apertar o botão no ponto mais alto e vou puxar, arrastar para o ponto mais baixo. Então o ponto zero vai estar no fundo e o ponto de 100 vai estar no topo. Você faz um ajuste e normalmente essa retração da Fibonacci, ela vai trabalhar entre 61, 50 e 38. Na maioria dos casos, na maioria dos trades usam essa retração para tentar pegar a retração do preço, que é aquele zigue-zague. Então esse ponto aqui, ele tem três regiões de Fibonacci onde pode ser ele. No 61, no 38 e no 50. Tranquilo? Que é o que a gente temos aqui. Então o preço caiu e aí ele começa a retornar. Sobe uma vela verde de compra, duas velas verdes de compra e vai subindo. E aí ele chega aqui no 50 e entre os 50 e o 38. Ele não chega a tocar os 61,8 da Fibonacci. Então se você tivesse conseguido acertar uma venda por aqui, depois a gente fala de como a gente vai capturar vendas em retração, não é o objetivo desse vídeo por enquanto. Você teria feito alguma compra nessa região por aqui e teria feito um lucro até aqui, que seria o primeiro alvo, seria o próximo fundo. Então igual aqui, aqui a gente tivemos uma retração, o preço não chegou a romper lá. Então não é certeza que vai continuar. Tranquilo? Então por isso que se você faz uma compra aqui, o seu primeiro alvo seria esse topo aqui. E aí no caso de você acertar essa operação, você comprou aqui, o preço até vai um pouco a favor, você pega o seu stop, põe no 0 a 0 e aí você tenta fazer uma realização de parcial ou subir o seu stop um pouco mais quando ele atinge o topo. Se ele passar do topo, você entende que a tendência quer dar continuidade para alta e aí você pode segurar esse trade por mais tempo. Enquanto ele não perder o topo anterior, você não seguraria esse trade e assim por diante. Então essas regiões de Fibonacci são bem importantes. Em vários livros cita essas regiões de Fibonacci. Na teoria, o ideal é que você espere que o preço faça um primeiro movimento indicando para onde vai o preço. Ou seja, que ele rompa algum topo e fundo. Então no caso aqui, quando o mercado abriu, eu tinha esse topo. E aí o mercado abriu com uma primeira vela de queda. Aí ele fez uma segunda vela de compra. Então aqui a gente não está vendo o topo. Del, como que eu identifico um fundo e um topo? Você pode aplicar a ideia de três velas, que seria como? Você tem uma vela que seria a teórica fundo, até nascer a próxima. Mas nasce a próxima vela e ela não fecha abaixo da anterior. Então eu não tenho um fechamento abaixo da anterior. E se a terceira vela romper a máxima da segunda vela, então eu tenho vela 1, que seria o teórico fundo. Eu não sei o que é que vai ser um fundo. Eu tenho a vela 2, que não pode fechar abaixo da mínima da vela 1. E eu tenho a vela 3, que tem que fechar acima. Se essa vela 3 fechar acima, eu encaro no meu leitura como aqui é um potencial fundo. Então numa contagem de três velas, eu identifico que aqui pode ser um potencial fundo. Então eu tenho uma primeira vela, que seria essa aqui, pode ser o fundo. A segunda vela fez um pavio mais baixo, mas porém o fechamento foi aqui em cima. Então não fechou abaixo aqui. Então se essa próxima vela fechasse acima dessa, que caso que não fechou, só foi o pavio, mas não fechou. Se essa vela fosse uma vela verde, fechasse acima, aqui seria um fundo para mim, para me puxar minha Fibonacci. Então nessa contagem que eu trouxe para vocês, onde que aconteceu esse fundo? Aqui, uma vela, duas, três. Então quando fechou essa vela, aqui para mim era um fundo. Então eu puxaria minha Fibonacci aqui. E aí nasceu essa próxima vela. E aqui, nessa vela verde aqui, foi a vela que tocou nos 50, nos 61.8 e no 38. Então aqui eu ia estar procurando por vendas, que o primeiro alvo seria o fundo. E assim por diante. Fibonacci, você pode ser um pouco mais conservador. Você puxa Fibonacci, não entra na primeira operação. Você espera o mercado romper um fundo ou um topo para você começar a puxar Fibonacci. Então nesse momento do gráfico aqui, eu teria um topo, que seria o do dia anterior. E aqui quando fechou essa terceira vela, eu teria um fundo. Então eu marcaria, passaria uma régua aqui nesse fundo e nesse topo. O preço está aqui ainda. Beleza? Então eu precisaria que o preço rompesse algum desses dois situações, para cima ou para baixo. E fizesse um retorno para mim tentar entrar. Então isso não aconteceu aqui. Não rompeu. O preço veio e subiu. Aí ele veio aqui e rompeu esse fundo. Tranquilo. Eu tenho um gatilho de possível venda. Possível venda. Tranquilo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou puxar minha Fibonacci nesse topo e nesse fundo. Está vendo que eu tenho uma vela potencial fundo. Segunda vela, a terceira fechou acima dessa. Então aqui é um fundo. Então a partir dessa segunda vela que fechou, quando abriu essa vela aqui, eu já sei que aqui é um potencial fundo. Então eu puxo minha Fibonacci aqui para cá. Onde eu quero vender? Eu não uso muito o 38. Então eu uso mais o 50 e o 61.8. Mas quem quiser pode usar os 38 para vender. Você está vendo que quando chegou no 38 aqui, foi uma vela verde. Verde, 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 verde. O preço não parou na Fibonacci. Então em nenhum momento aqui eu teria vendido. Aí lembra do nosso fundo, o topo anterior? O nosso fundo importante foi rompido. Porém não deu sinal de venda. Continuidade. Aqui rompeu o nosso topo importante. Então aqui agora eu já tenho que ter essa dinâmica de entender a mudança do preço. Coloco a minha Fibonacci aqui em cima e ela aqui embaixo. Como que eu identifiquei que aqui era um topo? Pelo seguinte. Aqui eu tenho um potencial topo. Tenho uma segunda vela. A terceira não fechou abaixo. Então aqui não é um topo. Eu tenho um potencial topo. Eu tenho essa vela e aqui não perdeu a mínima da segunda vela. Não fechou abaixo. Então para mim não foi um topo. Eu tenho um potencial topo. Eu tenho uma segunda vela. Aqui não fechou abaixo. Após a segunda também não fechou abaixo. Só aqui. Nessa daqui fechou abaixo. Até que risquei mais torto para vocês verem. Essa vela vermelha aqui fechou abaixo de todas essas. Fechamento. Então aqui virou um topo para mim. Então quando fechou é uma, duas, três. Na quarta barra me confirmou que aqui era um topo. Aí eu puxo a Fibonacci. Então o preço agora está aqui. Fechou essa e nasceu essa vela. Aí aqui para mim eu confirmei que aqui é um topo. Eu tive um fechamento abaixo das mínimas anteriores. Nesse caso demorou mais para confirmar que ali era um topo. Até então não estava confirmado dentro dos meus parâmetros. Então agora o que eu estou esperando? Compra. Por que compra? Porque rompeu o topo. Aqui rompeu o fundo. Eu esperei venda, mas não deu a venda. Aqui eu estou esperando o compra. O preço vem caindo nas próximas velas. Ele toca no 38. Está vendo? Você vai estar adotando essa estratégia que eu vou falar mais para frente de estratégia. Então essa região aqui de 38,50 e 61,8 é uma situação compradora. Está vendo como que eu identifiquei que era compra? Aqui era venda, porque perdeu o fundo. Mas eu não vendi aqui. Eu esperei a retração que não foi dada a venda. Passou batido. Nesse caso parou o preço. Você vê que veio chegando perto. Já subiu vela verde aqui nos 50. Ou seja, estava mostrando que aqui poderia nascer uma compra. E se você tivesse adotado alguma estratégia, você teria comprado e pegado essa compra. Tranquilo? E assim por diante. Você ia continuar aqui. Colocar aqui. Naquele topo. Del, como que eu sei que é um topo? Vela potencial topo. Segunda vela. Terceira vela fechou abaixo. Fechou aqui. Então aqui é um topo. Eu puxo a Fibonacci. E vou ficar esperando ele aqui entre os 50 e os 61 da Fibonacci. Desceu vela vermelha, vela vermelha, vela vermelha. Deu uma estrela cadente aqui. Uma estrela da manhã, na verdade. Não é um padrão de candlestick que as pessoas usam para comprar. No rompimento você compraria ou no fechamento você poderia ter comprado aqui. No meio é 1.8 da Fibonacci. Seu stop estaria embaixo. Beleza? Uma regra que eu uso é quando o preço sobe o que eu arrisquei para cima. O meu risco não é esse? Então quando sobe o meu risco para cima, eu coloco o stop no 0 a 0. Então aqui ele chegou a tocar no 100%. Coloquei o meu stop no 0 a 0. Saí no 0 a 0. O mercado perde esse fundo. Beleza? Aqui nessa vela. Não ganha esse topo. Eu paro de pensar em compra. Porque para pensar em compra, esse movimento teria que romper aqui. E aí eu esperar cair de novo para continuar comprando. Ele começa a cair aqui. Me estopa primeiro aqui no 0 a 0. Cai aqui. Aí bate nesse fundo. Quando ele rompe esse fundo, ele está me dizendo que agora é venda. O meu próprio mercado diz que agora é venda. Então eu vou fazer o quê? Vou pagar minha Fibonacci daqui. E vou puxar ela desse topo para esse fundo aqui. Opa. O topo foi aqui. Então nas lives eu vou mostrar algumas situações onde você pode estar fazendo. O bom é que o stop normalmente é barato. E o preço está caindo aqui. Ele começa a subir. Chega aqui no 0.61, no 0.50 e no 0.38. Depois eu vou estar falando de estratégias. E por algum motivo você tenta abrir sua operação de venda aqui. Tentando pegar o movimento de queda. E aí se você vendeu aqui ou em algum momento por aqui. O seu stop estava aqui em cima e você tomou esse stop curto. Beleza? Você tomou esse stop curto e continuou o mercado a seguir para frente. Depois eu falo de identificar a lateralização. Só estou mostrando que o stop é curto em relação a alguém. Nesse caso aqui você teria tomado um stop curto. Stop pequeno. Tranquilo? Nesse caso aqui você teria tido um gain grande. Porque aqui foi o 61.8 da Fibonacci. Você teria tido esse gain maior. Correto? Aqui você teria saído no 0 a 0. E foi um dia que não foi muito direcional. Você vê que ele quis ir para cima não foi. 15 para baixo também não foi. Voltou para cima. Foi um dia lateral. Um dia ruim. E aqui começou a cadeia tudo de novo. E se você puxasse a Fibonacci aqui você ia ver que aqui ia ser uma retração e assim por diante. Então explicando um pouco aqui sobre a Fibonacci. Uma aula bem simples pessoal. Então vão respeitando aí quem tiver conhecimento mais profundo da Fibonacci. Agora eu vou explicar usando a Fibonacci com o pensamento de Fibonacci. Só que esse pensamento vai ser um pouco diferente. Porque eu vou... As regras que eu vou adotar aqui vai ser a da própria Fibonacci. Então primeiro eu vou puxar a Fibonacci de novo. Nessa situação aqui de tendência. Eu já expliquei para vocês porque eu estou pegando essa perna. Porque ela rompeu esse topo e aqui não rompeu lá no fundo. Beleza? Então nesse caso aqui como que seria usando a ideia de Fibonacci? Quando eu puxo essa Fibonacci desse fundo para esse topo. Ela já me dá canais. Já me dá canais equidistante. Da onde que saiu a medida desses canais, Del? A medida desses canais saíram do 38, do 50 e do 61. Então eu peguei a distância dos 50 para os 61 e joguei para baixo. Eu peguei a distância dos 50 para o 38 e joguei para cima. Formando vários canais para cima e para baixo. Tranquilo? Então aqui nesse caso seria como? O preço veio caindo. Aí ele começou a subir. Fechou essa vela aqui acima já. Mostrando que aqui era um fundo. Aqui seria o meu canal de referência e aqui a zona neutra. O pensamento é comprador por causa dos elementos que eu falei para você. Aqui é uma retração de compra. O mercado rompeu o topo, rompeu o topo. Quero comprar. Eu vou vender aqui, Del? Depois a gente mais para frente a gente vai falar sobre essa venda. Mas aqui o pensamento é ir a favor da tendência. Tranquilo? Então eu quero comprar. Então se aqui é o canal de referência e aqui é a zona neutra, eu compraria nessa vela. Meu stop seria aqui embaixo. Embaixo do canal de referência. Aqui é a zona neutra. O mercado rompeu aqui. Aí você ia buscar como alvo. O primeiro alvo duas vezes o que você arriscou. Ou seja, essa distância que você ia jogar para cima, que já está plotada aqui, que seria o primeiro alvo. E aí a próxima distância seria de novo duas vezes para cima. Você poderia arrastar aqui e colocar no topo aqui, que te daria o segundo alvo. Está vendo? Então você teria uma primeira perna aqui, que seria o primeiro alvo aqui, que é o topo anterior. Dois níveis. Ah, eu quero continuar na operação para ver se pego mais dois níveis. Você ia arrastar para cima e jogar exatamente duas expansões para cima, que foi o alvo final aqui. Então ela deu quatro níveis dessa distância da Fibonacci de gain com dois níveis de stop. Ou seja, foi um dois para um nessa operação. Tranquilo? Eu não vou falar de reversão nesse vídeo aqui agora, porque aqui aconteceu uma reversão para quem conhece a Fiamate. Que no caso, o preço veio, o canal de referência zona neutra rompeu, o stop estaria aqui em cima e aí teria dado uma entrada de venda de reversão usando essa Fiamate. Então, no caso da Fiamate, ou no caso das expansões de canais usando a Fibonacci, você não é mais você que determina o tamanho do canal. Pô, Del, você acha que esse canal aqui, fundo e topo, está bom? Eu uso o pavio ou não uso? Como eu divido meus canais da Fiamate? Nessa ideia que eu estou passando aqui para vocês, não é você mais, e sim a perna de ação, ou seja, do movimento de tendência que vai te dizer qual é os canais. Então, se eu for traçar um canal nessa pernada aqui, o canal já seria menor, está vendo? O canal já seria menor. Tranquilo? Então, aqui seria o meu canal de referência zona neutra. Aqui seria dada a venda, só que no caso você espera a vela fechar, então estaria dada uma venda um pouco mais embaixo. Você poderia ter abortado essa venda aqui esperado, algum momento melhor, ou a retração no caso, o preço vai, retoma, você tem canal de referência zona neutra aqui e aí você venderia aqui. Tranquilo? Com o primeiro alvo, esses dois níveis para baixo, que seria o canal de referência zona neutra plotado para baixo e o segundo alvo mais dois para baixo, que bateu exatamente aqui. Tranquilo? Aqui foi o dia de ontem. Eu estou mostrando uma ideia, eu sei que o gráfico feito é muito simples, mas a gente vai depois estar fazendo isso aqui com o gráfico andando ao vivo. Essa ideia aqui foi feita agora há pouco tempo. Eu ainda não tive tempo para testar mais vezes ela, para ter uma taxa de acerto, como que está rodando, algumas regras e tudo mais. É uma primeira ideia para quem quiser utilizar. Eu vou colocar aqui na tela como que vocês vão configurar a sua Fibonacci. Vocês vão colocar esses números aqui. Então, deixa eu colocar como vocês vão colocar. Vocês vão ter a sua Fibonacci normal. Vocês vão dar um clique com o botão direito ou no meio, nessas bolinhas que ficam aqui na Fibonacci. Vocês vão clicar com o botão direito em propriedades. Vocês vão vir aqui, pode apagar todas. Vocês clicam em uma aqui, remover. Clica, remove tudo para ficar mais fácil. Beleza? Aí, o que vocês vão preencher aqui? Vocês vão preencher desse lado nível, é os números que eu vou mostrar aqui. Da onde está o nível, beleza? Então, na onde está nível, vocês vão clicar duas vezes, vão escrever os números que eu coloquei naquela lista que eu vou deixar aqui do lado. Então, vocês vão colocar 0, 0.382, 0.5. E aí, tem alguns que eu deixei marcado, que é o 100, o 61 e o 50, o 38. Então, os mais importantes para mim, o 100% da Fibonacci, o 0, o 38, o 50 e o 61. O resto, eu deixei sem nome. Está vendo que está vazio aqui o nome. Está vendo? Só está o número aqui, que é essa distância. Beleza? Eu fiz alguns cálculos para chegar nesse número aqui, para ficar igualzinho as distâncias para cima e para baixo, partindo dessa distância. Então, mesmo que eu mude o tamanho da Fibonacci, a divisão vai ficar pelos 38 e pelos 50. Então, não vai ser uma divisão igual. Ela vai se ajustando conforme a perna de tendência. Tranquilo? Os canais vão se ajustando conforme a perna de tendência. Se a perna de tendência diminui, os canais diminuem. Se a perna de tendência aumenta, os canais aumentam. Tranquilo? Basicamente, foi essa a ideia que eu tive para criar essa ferramenta aqui e fazer essas divisões, que ainda está em teste. E estou abrindo para vocês o que acharem interessante. Então, está aqui os números que vocês vão colocar. Eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado. Vocês tirem print da tabelinha. de todos os números que vocês vão colocar aqui. 0, 0.382, 0.5, 0.618, 1, 0.736, 0.854, 972, 264, 146 e 0.028. É os números todos que estão aqui dentro. Tranquilo? 0.028 é o último. Vocês mudem a cor, se vocês quiserem. Nessa linha do meio pontilhado, dá para vocês mudarem a cor dela também. É aqui mesmo. Coloquei tudo preto. Black aqui e black aqui para ficar tudo preto. Eu uso o gráfico branco. Vocês vão dar ok. As linhas vão estar divididas dessa forma aqui. Se a tendência for de alta, vocês vão puxar a Fibonacci de baixo para cima. Se a tendência for de baixa, vocês vão puxar a Fibonacci de cima para baixo. Tranquilo? Lembrando que os números mais importantes para vocês são 61, 38 e 50. Ou seja, canal de referência é zona neutra. Ou zona neutra é canal de referência. Depois eu vou estar falando sobre reversões. Aqui no caso eu só estou indo a favor da tendência. Eu espero o preço tomar um partido. E aí eu espero a retração para mim entrar. Então é seguir na tendência mesmo. E não... Igual aqui. Nós tivemos aqui uma perna de ação aqui, por exemplo. Está vendo? Então o mercado abriu, rompendo o fundo. Eu coloquei aqui a ferramenta. O preço veio, voltou aqui. Passou aqui entre os 61, 50 e os 38. Está vendo? A vela fechou aqui. Correto? Mas ela chegou a furar ali. Entendeu? Então quando eu chegar na região de 38, 50 e meio. Se o preço passar por essas regiões aqui, eu vou considerar elas aqui na minha marcação. Então aqui seria meu canal de referência. E aqui seria minha zona neutra. Então uma vela fechando abaixo dessa situação daria uma venda. Tranquilo? E aí essa vela fecha aqui embaixo. Aí eu vou jogar duas vezes o risco para baixo. Nesse caso aqui, é aqui que estava o meu risco. Porque meu stop vai aqui. Já que eu considerei aqui canal de referência e zona neutra. Tranquilo? Então meu risco está aqui. Só que a minha entrada foi dada muito lá embaixo. Está vendo? Então eu não plotaria todo esse risco para baixo. Eu só jogaria dois níveis. O primeiro alvo é sempre dois níveis de onde você vendeu. Pô, Del. Eu vendi aqui. No fechamento daqui. Então eu vou jogar dois níveis. Um, dois níveis é o primeiro alvo. Aí você traz o seu stop para o 0x0. E aí se o stopar sair no 0x0. Se continuar, você joga mais dois níveis para baixo. E assim por diante. Tranquilo? Nesse caso, teria saído no 0x0. Eu vou estar passando mais vídeos para vocês. Isso aqui sendo usado em um tempo gráfico maior. Funciona melhor. O gráfico M1 é um pouco embolado. A gente vai estar falando dessa ferramenta para outros ativos que não sejam só HK50. O HK50 anda em uma situação muito lateral. Já postando para vocês. Está vendo? Ele já vem em uma lateralização. Bate em fundo. Bate em topo. Bate em fundo. Não consegue romper topo para continuar. Não consegue romper fundo para continuar. Então ele está bem lateral. Está sem direção. Está vendo que eu tinha um, dois, três dias atrás. Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco dias, seis, sete dias. Uma semana até aqui. Ele não consegue romper o topo anterior para continuar tendência de alta. Ele não consegue romper fundo para continuar tendência de baixo. Ou seja, ele está preso aqui nessa lateralização. A sua taxa de acerto diminui na maioria das estratégias que depende que o preço faça essa escadinha para cima ou para baixo. Tranquilo? Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E aí Tchau.